A música é de José Mário Branco e ontem assinalou-se dois anos da sua partida. É ele que queremos dedicar este tema, a nossa singela homenagem para todos vós. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Mudam-se as vontades, mudam-se o ser, mudam-se a confiança. Todo o mundo é composto de mudança, tomando sempre sobado, sempre novas qualidades. E se todo o mundo é composto de mudança, troquemos-lhe as voltas, que Indóbi é uma criança. Continuamente vemos novidades, diferentes em tudo da esperança. Do mal ficam as mágoas na liberança, e doem, e doem, e se algo houve as saudades. Mas se todo o mundo é composto de mudança. Troquemos-lhe as voltas, que Indóbi é uma criança. E se todo o mundo é composto de mudança. Composto de mudança Troquemos das voltas E no dia é uma criança E a flor estimular-se cada dia Outra mudança faz demor espanto Mas se todo mundo é composto de mudança Troquemos das voltas E no dia é uma criança E se todo mundo é composto de mudança Troquemos das voltas E no dia é uma criança Mas se todo mundo é composto de mudança Troquemos das voltas E no dia é uma criança E no dia é uma criança